Salve, galera! Eu sou a Gabi Hipp e eu tô aqui no canal da Mix pra participar do Quinta Tag. Bom, vocês que me acompanham sabem que eu amo música, tô sempre lá tentando cantar no Snap, né? E eu sou muito eclética, tem vários estilos e vamos aí que eu vou responder a música aqui. A música que me faz rir no momento é metralhadora, porque eu penso na metralhadora, já vem a vontade de dançar, aquele requebrado, aquele molejo, então pega a sua metralhadora e trá, trá, trá. A música que me motiva, gente, vocês não vão acreditar que eu escuto essas coisas, mas eu escuto muito, que é meu amigo Sabema Alpha FM, Legião Urbana, Tempo Perdido. A música que lembra alguém que eu amo é Maroon 5, She Will Be Love. I love yourself, do Mozão. Óbvio, é o Justin Bieber, gente. Vocês têm alguma dúvida que é do Justin Bieber? Beijo, Mozão, me responde no Ats. A música que me lembra a infância, lembra horrores eu dançando na frente do espelho, é Baba, Olha o que Perdeu. Baba, Criança, Cresceu. Baba, tem tudo pra você. É, Kelly Key. A música que eu gosto da letra é Cassia Heller, Mudaram as Estações. Mas nada mudou. A música que eu gosto de acordar é a minha música, né? I love love like this. I love love like this. Beyoncé, gosto muito. Que me lembra a adolescência, é Eminem e Superman. A música que lembra a minha melhor amiga é Matheus e Cauã, Que Sorte A Nossa. Que sorte a nossa. Tantos sorrisos, furar. Vocês vão botar meu áudio cantando? Você querendo o meu, tantos olhares são. A música que me faz chorar muito até hoje é Acon, Lonely. Lonely, I'm still lonely. A música que eu adoro cantar é Hello, da Adele. Inclusive eu fico vendo no vagalume a letra e a tradução pra eu saber direito o inglês, o que que tá falando. A música que marcou o momento da minha vida é Mapei, Don't Wait. A música que eu gostaria de dançar é Tá Tranquilo, Favorável pra... Todo clima, né? Tranquilo, favorável sempre e é isso. Mas vocês vão botar pra dançar? Você quer ouvir a música? Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai o vilão aí, ó. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Se inscreve aqui no canal da Mix. Deixe seu like, seu comentário, compartilha com os amigos, com a galera toda. Beijo. Se inscreve no meu canal também, nosso canal.